Para vocês que estão acompanhando essa série que estamos fazendo sobre a Igreja Santíssima Trindade de Arapongas, o Santuário do Divino Pai Eterno, que amanhã será reinaugurado e também dedicado a todo esse belo templo Estamos fazendo uma catequese mostrando cada uma das suas capelas, dos seus símbolos e seu significado Estamos aqui mais uma vez com o Padre João Osório, diante da Capela do Batismo Nós sabemos que toda a Igreja, a porta de entrada para o cristão, para que a pessoa viva em comunidade Tem que passar pelo batismo Mas aqui, além de se realizar os batizados, tenho certeza que o Padre João também já viu alguma simbologia ainda Mais importante através do próprio painel que temos ali atrás, Padre João É isto, muito bem, aqui nós temos a Capela do Batismo Como você disse, a porta de entrada nossa, é um direito nosso de sermos batizados E fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, é a nossa porta de entrada, pela pia batismal Nós temos aqui a ilustração no fundo da capela da Anastasis, que é a ressurreição O batismo é a nossa primeira ressurreição Pelo sacramento do batismo, nós somos redimidos dos nossos pecados E aqui nós temos esta ilustração que está lá na liturgia da palavra do Trídeo Pascal, no Sábado Santo No texto da Carta de Pedro Que é o Cristo aqui, nós temos representado o Cristo, o novo Adão Que desce ao abismo da morte e resgata Então é o resgate, a ressurreição do Cristo É o resgate do homem aprisionado no pecado Aqui nós temos ali os cadeados, as chaves, os instrumentos de prisão Que aprisionavam o homem na morte, no abismo da morte O Cristo desce, se nós olharmos o velho Adão que está saindo do abismo da morte Tem o mesmo rosto, envelhecido aqui E o Cristo ressuscitado que brilha, que brilha e retira o homem velho Arrebenta as amarras da morte, os cadeados, as chaves E pelo pulso não escapa mais Agora você é meu, você é homem novo, ressuscitado Então isso ilustra o nosso batismo, a primeira ressurreição É esta aqui, este é o painel aqui da capela do batismo Com uma teologia impressionante E aquela figura ali que nós vemos, não sei se é feminina, que está ali ajoelhada É a figura da Eva Não me toques, quando Jesus ressuscitado, ele ainda não me toques A indignidade ainda do pecador que não toca ainda no ressuscitado E aqui, claro, a pia batismal para a realização dos batismos Isso, a pia batismal, o local da nossa primeira ressurreição, o nosso renascimento E após o nosso renascimento, através do batismo e de uma vida na comunidade Isso tudo tem que ser alimentado E de que forma alimentamos tudo isso? Vamos agora para a outra capela Um cristão católico sem a Santa Eucaristia, eu falo que a vida seria muito vazia Nós precisamos desse alimento, desse fortalecimento Isso é o centro da nossa igreja E aqui estamos, então, diretamente aqui na capela do Santíssimo Sacramento A Santa Eucaristia E aí, Padre João, a concepção dessa capela agora? Então, na semana passada, quando nós celebramos a ascensão de Jesus Eu falei na homilia que nós Deus não nos deixou desassistidos Permaneçam em Jerusalém Que sereis revestidos do Espírito Santo de Deus Nós não ficamos sozinhos, não ficamos no abandono, nem desassistidos Essa capela é exatamente o centro de toda a nossa vida cristã É aqui que nós buscamos o nosso alimento É na Eucaristia que nós nos alimentamos É aqui que Deus pensou em nós Nos criou, nos salvou, nos redimiu, nos trouxe de volta pelo batismo Mas não nos deixou entregues novamente A sorte num paraíso perdido Vou permanecer alimentando a cada dia Aqui nós temos esta presença permanente do alimento da caminhada O caminho é longo Levanta-te, anda, alimente, coma o pão Porque o caminho é longo O caminho da salvação é uma edificação para toda a vida nossa Eu gosto de ver nesta pintura que ilustra aqui o painel do fundo É uma réplica de uma pintura, de um pintor espanhol, Rubens A capela da ternura de Deus Deus que na cruz derrama o seu sangue e espalha sobre nós Então pra mim esta capela é a capela da ternura de Deus por cada um de nós E é o lugar que a gente realmente encontra o Cristo Porque eu falo que faz jus à promessa que ele fez, né? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos E presença real na Santa Eucaristia é aqui que nós vamos encontrá-lo, né padre? É onde nós aurimos força para a caminhada É aqui que nós nos colocamos entre todos os espaços de uma igreja É onde nós nos colocamos em oração com a mais próxima intimidade com Deus Ele está aqui, é presença real É ele e eu num diálogo constante e permanente É assim que eu me encontro diante do tabernáculo com Jesus Ele está aqui e eu estou aqui Espero que vocês que acompanharam essa catequese tenham aproveitado de tudo que puderam aprender Mas certamente ele os aguçou o desejo de ver não só pelas telinhas do canal ou da TV Mas conhecer oficialmente, vir aqui à Igreja Santíssima Trindade Ao Santuário do Divino Pai Eterno de Arapongas Você é convidado, as portas desse santuário a partir da reinauguração do dia 10 estarão sempre abertas, padre João? Isso, a partir do dia 10 com a reinauguração, a dedicação do templo, do altar Dia 11 e aí por todo o sempre estaremos sempre abertos Este santuário estará aqui para acolher a todos Que virão certamente fazer este belo encontro com Deus Aqui neste templo, neste santuário dedicado ao Divino Pai Eterno Padre João, parabéns por todo o trabalho realizado aqui E sei que do fundo do seu coração o Senhor sonhou cada um desses elementos Pôs muito amor em tudo isso, mas também muito bom gosto Que é preciso também ter bom gosto E principalmente trazer diante desse belo Essa presença de Deus que a gente hoje consegue encontrar aí Entre a Sagrada Escritura, cada uma dessas imagens Aquilo que nós pudemos apreciar E agradecer por disponibilizar aqui essa entrevista para nós Que agora estará disponível no canal para que vocês compartilhem com quem quiserem Para que conheçam um pouco mais de quanta riqueza pode se ter Em algumas visitas que fazemos num templo sagrado Espero que vocês tenham apreciado bastante E agradecendo sempre a sua participação Eu comecei citando o Salmo Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor E termino citando O zelo por tua casa me devora E eu desde menino Eu tive um zelo assim Aprendi dos meus pais na casa paterna Que a casa de Deus Ela tem que ser muito bela Porque ali mora Deus Então essa ideia para mim é muito forte A casa tem que ser parecida com o seu dono Então a igreja tem que ser bela Uma igreja tem que ser bela Para transparecer e favorecer a contemplação da beleza Do próprio Deus E o Senhor conseguiu trazer tudo isso Parabéns Louvado seja Deus Obrigada por essa entrevista E vocês amanhã A partir das 19 horas Na DATV Também na página da Diocese de Apucarana Pelo Facebook Você poderá acompanhar ao vivo Essa belíssima celebração De dedicação de um templo Não é meramente uma celebração do altar Nós vamos fazer os takes Depois vocês verão as cruzinhas colocadas nas paredes Que serão ungidas E todo esse belíssimo ritual Ao vivo para todos vocês E a partir do dia 11 Que venham participar também Nas santas missas nessa comunidade E contemplar com seus próprios olhos Aquilo que tentamos levar para vocês Então não se esqueçam desse compromisso Amanhã às 19 horas Aqui na DATV Vamos acompanhar essa belíssima celebração E aí 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 E aí